O cara é o seguinte, Zé Riborne, grande pastor, meu brother aqui não tem nem o que falar, parabéns pela vitória, irmão. Obrigado. Essas vitórias aqui eu quero agradecer, primeiramente, Deus, segundo meus professores, que sempre estão me incentivando cada dia mais, e a correr atrás do meu sonho. Então, por isso que hoje vim fazer essa luta aqui e deixar os fãs aí de cabelo em pé. Uma ótima luta. Sensacional, pô, sou suspeito de falar, ele lutava no Fight Night, lá no CTN, é um guerreiro. Ele ganhou o cinturão do CTN lá, no Fight Night. É o campeão da categoria aí. É verdade. E aí, a gente fez aí uma parceria com a Powerlogs, pra mim uma das melhores equipes de São Paulo, com o mestre Sama aí, o irmão dele, o Rogério. Então, levando ele pra lá, pra estar treinando com ele, também desenvolver aquilo que ele precisa se desenvolver. Então, a gente fez uma parceria show de bola aí. Sou grato a Deus pela vida do Sama e vai ser uma grande bênção essa parceria, em nome de Jesus. O Zé Riborne já era completo antes, agora vai ficar melhor ainda. Fala um pouco dessa parceria aí, Sama. Bom, a parceria é, eu e o Roberto, a gente é irmão. Então, a gente fez todos os Ribornes, a gente tava junto e o Zé, ele tava meio desanimado de lutar, o caramba. E a gente foi se cobrando e passou o irmão dele pra lá. Hoje, pô, o Zé é um cara completo, tem algumas coisas que a gente tá acrescentando no jogo dele. E, só pra falar uma coisa, o monstro tá de volta. Vai segurando a categoria 5-7 aí, porque o monstro voltou e agora vai ser em pé ou no chão. Não vai ter pra ninguém, não. Deu uma luta com o Berinja, não é isso? O Berinja que tá no UFC hoje, grande amigo nosso, gente boa, que você tava ganhando, parece, e você começou a dar uma de Anderson Silva e ele deu uma luta. Olha um pouco pra galera que é bosta de histórias da MMA. Tava ganhando e deu uma de Anderson Silva. Deu uma de Spider, mano. Isso, foi logo no começo da minha carreira. Um cara muito talentoso aí, o Berinja. E, realmente, também, eu não vou falar assim, mas foi um momento difícil da minha vida, que a minha mãe se foi naquela semana e eu não ia nem lutar. Aí, meu irmão começou a falar assim, não, luta pra você esclarear sua mente, pra você não ficar pensando, exato que você não vai esquecer, mas dá um esclareado, entendeu? Vai lutar, vai se divertir um pouco. Eu falei, não tá bom então, mas só que não vou pôr a culpa na minha mãe que tá lá em cima, não aconteceu. Mas, aconteceu, o jogo tava bom e eu fui dar uma de Anderson Silva e acabei sendo nocauteado aí pelo Berinja, mas aí o Berinja é um atleta muito cascas-grossa e cada dia ele tá representando isso aí. É um show de bola, parabéns. Obrigado. Pô, muito obrigado aí. Tá de novo, vai na SFG com a gente aí. Ah, você não teria que falar, meu, pô, desde a época do Fight Night com a gente aí. E os eventos dele que eu cobri também lá, Renascê lá, recebi lá, evento muito bem feito. Vou falar uma coisa, Renascê voltou, tá? Nossa, parabéns, vamos ver esse negócio aí.